Senhor presidente, algumas vezes eu vejo e acompanho nos noticiários os debates entre a esquerda e a direita, o PT e os bolsonaristas, acompanho com muita atenção, mas às vezes eu tenho a impressão, senhor presidente, de que a verdadeira disputa no Brasil, de que a verdadeira luta no Brasil não é sobre esquerda e direita, não. A verdadeira luta, às vezes eu tenho essa impressão, é o Estado contra o cidadão, é o Estado contra quem paga impostos no Brasil. E o que nós estamos vendo em Santa Catarina é um clássico exemplo disso, é o Estado agindo para tirar cada vez mais dinheiro do cidadão. Para quê? Para sustentar o seu pesado custo, os privilégios que não para de criar, os aumentos salariais que não existem em nenhum lugar na iniciativa privada, para sustentar aquilo que é criado com força política. Um dos exemplos é o que o Estado de Santa Catarina quer fazer agora com o catarinense aumentando o preço da gasolina, aumentando o valor da gasolina. É isso mesmo. A gasolina que hoje está na casa de R$ 7,00 tende a ir para perto de R$ 8,00, se a iniciativa do governo estadual prosperar. O governo estadual sempre cobrou impostos no combustível em cima do que é chamado PMPF, é um preço médio ponderado ao consumidor final. E aí, por exemplo, a gasolina é vendida a R$ 6,00 e o governo cobrava o PMPF, que é o seu valor médio, em cima de algum outro valor. O problema é que por muito tempo o governo começou a cobrar esse PMPF, esse preço médio, abaixo, muito abaixo do que era vendido, a gasolina de fato ao consumidor. Sendo assim, tudo que era acima do preço médio não incidia em imposto e não era repassado ao consumidor. Por isso que o catarinense não pagava um valor mais caro na gasolina. O governo precisando, precisando pagar as suas contas, precisando sustentar a elite da elite do Brasil, precisando sustentar vale combustível de quase R$ 5 mil, sustentar promoções sem concurso, o que o governo de Santa Catarina fez? Resolveu agora que vai cobrar tudo aquilo que não quis cobrar antes do consumidor. O problema é que os postos não repassaram esse valor ao consumidor, não cobraram esse valor do consumidor. Como é que os postos de gasolina vão pagar agora? Como é que os postos de gasolina vão arcar com essa despesa do passado, com essa insegurança do passado, com esse preço que o Estado nunca cobrou e nunca fez os postos repassarem? Como que nós agora vamos repassar um custo lá de trás, que lá atrás nós não quisemos repassar ao consumidor final? É curioso, o Estado é isso, o Estado é essa máquina de tirar dinheiro, destruir valor, de acabar com a sociedade, que não se importa, que vê a sociedade que empreende como algo a ser parasitado, vê a sociedade como algo a ser sugado, trabalhe mais catarinense, pague mais caro na gasolina, nós precisamos pagar o custo que nós não controlamos, as nossas despesas, as nossas mordomias, os nossos privilégios, trabalhe mais catarinense, nós precisamos pagar super salários, trabalhe mais catarinense, nós precisamos pagar vale gasolina de quase 5 mil reais, trabalhe mais catarinense, nós precisamos pagar os cargos comissionados que nós criamos aqui em série, para serem distribuídos, sabe-se lá como, trabalhe mais catarinense, pague mais caro na gasolina, é isso que o governo fala, o governo é um parasita na sociedade, as sociedades não prosperam por causa dos governos, quando prosperam, prosperam apesar desses governos malignos, essa casta que só sabe sugar a sociedade, e que agora prepara um novo ataque contra o catarinense, prepara um novo ataque ao trabalho do catarinense, a renda do catarinense, aumentando ainda mais os combustíveis, é isso que o governo quer fazer, o governo só se preocupa com ele mesmo, em manter ele, eu ouço às vezes alguns discursos bonitos aqui, dizendo, o governo deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, senhores, o fim do governo é o governo, o fim do Estado é o Estado, o Estado não se preocupa com a população, o Estado quer apenas se preocupar com ele mesmo, com pagar as suas contas, eu aqui em quase quatro anos de mandato, eu raramente, para não dizer nunca, eu vi aqui uma discussão, promovida pelo Estado, promovida pelo governo, cujo objetivo final era melhorar a qualidade do serviço prestado à população, eu não lembro, eu sinceramente não lembro, é sempre aumento de custo, aumento de despesa, é sempre a casta que explora o catarinense, querendo mais, querendo sugar mais, tirar mais dinheiro do catarinense, isso eu vi bastante aqui, isso eu vi bastante, e aí claro, como não existe mágica, a conta chega, e vai chegar agora, combustíveis mais caros, porque se tem uma coisa que essa Secretaria da Fazenda sabe fazer bem, é botar a mão no bolso do catarinense, isso eles fazem, infelizmente, com uma maestria ímpar, é muito difícil, encontrar algum paralelo, se o Estado fosse tão eficiente, com hospitais, quanto é eficiente, com tirar o dinheiro do catarinense, nós teríamos uma saúde pública, imensamente melhor, imensamente melhor, mas não, infelizmente, o Estado é eficiente, apenas em se manter, claro, você pode, o hospital, não é usado, por quem está lá, botando a mão no bolso do catarinense, as escolas públicas, não são frequentadas, por quem está lá, colocando a mão no bolso do catarinense, não são, então, não é prioridade, então é isso, então não é prioridade, a prioridade, é tirar dinheiro do trabalhador catarinense, é fazer o catarinense trabalhar mais, pagar mais caro no combustível, porque eles têm que se manter, eles têm que se bancar, e agora preparam esse novo golpe, esse golpe através dos combustíveis, eu estou falando aqui, esse assunto vai ser recorrente, e eu faço um alerta a essa casa, vamos tratar desse assunto com seriedade, e vamos ficar ao lado do catarinense, do catarinense, essa casa será dividida entre aqueles que querem gasolina a 8 reais, e aqueles que não querem aumentar a gasolina que já está cara, e não se esqueçam, a gasolina, o preço dos combustíveis, ele causa uma enorme dispersão da inflação, porque afinal, tudo que consumimos é transportado por veículos movidos a combustíveis fósseis, combustíveis que são vendidos nos postos de gasolina, então a dispersão desse aumento de preço nos combustíveis, ele vai afetar tudo, vai afetar os alimentos, vai afetar serviços, vai afetar tudo, então essa casa será dividida, e novamente, eu peço, eu faço esse alerta, para que essa casa fique ao lado dos catarinenses, essa é a casa do povo, vamos agir como tal.